200 anos antes de Cristo Estamos aqui Essa escritura aqui 4.200 anos 4.200 anos E agora vamos entrar Poxa, o homem não era nem o faraó Essa é a entrada da tumba Marcado por imagens Note que algumas já foram castas Aqui estão sendo recuperadas A entrada da tumba De Caguinho Era considerado chefe de justiça E o Justiça Pertence à Sexta binastia Pode ver aqui a data Nós podemos olhar a data 2.345 A 2.323 3.323 Isso é antes de Abraão E agora vamos entrar Na Piraute Entrando a Piraute Entrando a Piraute Vamos entrar Na entrada da Piraute E agora vamos entrar A Piraute A Piraute A Piraute E agora vamos entrar E agora vamos entrar